E aí, amigos! Aqui fala o Guadagnote, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Fortnite aqui no canal. Só que hoje, galera, é um episódio especial. Eu peguei o melhor momento que eu fiz lá na live da Twitch, pra quem acompanhou. Eu fiz uma partida incrível jogando com a Nana, que era dupla versus squad, no novo modo Tempestade Constante, que é um modo que já determina uma depestade e já começa a fechar muito louco e a galera tem que ficar ali dentro da parte que... E se você quiser me seguir lá na Twitch, galera, link aí, tá aí no vídeo aparecendo. Se você pudesse deixar seu follow, eu estou fazendo um live lá todo dia. Tô tentando, na verdade. Tô tentando fazer todo dia. Seria muito legal se mais amigos fossem lá assistir as lives, porque daí a gente teria mais interação, teria mais divertimento e é isso aí. Então, espero que vocês gostem da partida. Vamos nessa! Ah lá, o 133 de ping, ó. Vocês conseguem ver? Mano! Aqui em cima, aqui, branquinho. Tá doido? Se você estiver jogando pra ficar ping desse jeito, nem compensa. Você vai passar raiva. Eu acho que eu fiz uma série desse jogo, viu, Sky? Daylight. Que é tipo, tem parkour, não tem? Mostrae, meu filho. Metralhando, hein? Tô. Olha, ele construiu. Nossa, você dá um tiarinho nas costas dele aí, ele morre, eu acho. Ele tá vindo pra mim, hein? Eu, hein? Sai! Sai, cabrunco! Cabrunco, hein? Se é o que eu tô pensando, eu já fiz uma série na época que lançou o Daylight. E vai lançar o 2, né? Tô ansioso, se for. Se for o que eu tô pensando, confuso. Tantos jogos. Nossa senhora, minha vida! Perdeu um pouquinho, Adrian. Tá vindo o 2 pra cima de mim. Tô lascada. Tô indo aí, Nanatinha. Ah, não tô indo, não. Acabei de tomar um tiro que o tiro... O tiro foi tão forte que me atravessou. Acordou aí um? Ah, não! Nossa, você é zica, velho! Matei? Matou, você é zica. What the fuck? Eu só atirei. Eu só dei um tiro, só. Nossa, velho! Caramba, tomei um tirão gostoso, velho. Tó! Think very much. Deixa eu colocar um negocinho aqui. Nada. Pronto. Você tem bandagemzinha? Não. Olha lá, galera. Morena tá na live. Tá lá na caula. Vou pegar a bandagem pra você aí. Estrelinha. Tem em algum lugar. Estrelinha. Youtubers Life. Esse jogo do Youtubers. Eu tô vendo demais. O jogo do Youtubers Life é meio antiguinho, não é? Opa! Mas o que é isso aqui? Mano! Como assim eu não acertei esse tiro? É lagado ainda? Opa! Como eu não acertei aquele tiro na cabeça? Errou! Errou! Tá ficando pistola, tá ficando pistola. Errou! Achei bandagem aqui. Vou levar. Tá me ruxando, é? Tá me ruxando, parça. Nossa, roubei isso aqui. Desculpa. Tudo bem, tudo bem. Eita! Estreguiado. Estreguiado é uma melda. Pelo menos o amigo morreu. Não, não. Corre pra cá, pra dentro. Corre pra cá, corre pra cá. Ah! Dei mais um. Nossa, esquadrão inteiro. Por causa do... Teiro. Me lasquei, galera. Eu dropei bandagem. Calma. Calma aí, meu querido. Que isso? Que isso? Eu tô com lag, mas eu não perdi as habilidades. Eu falei que aquela trap seria muito boa. Nossa, arrasou. Ai, caramba. Porra, parece que temos um fugitivo aqui. Cadê o Bob? Bem, deixa eu... Deixa eu farmar o loot aqui. Vai, Bob Construtor. Eu não sei fazer construção. Eu sou o Bob. Eu não sei fazer construçãozinho. Olha, olha. Que bonitinho. Ah, se lascar, rapaz. Mano, eu dei esses caras com sustor, velho. Nossa. Eu também. Esse daqui... Ah, esse daqui é o modo que vai fechando, né? Eu perdendo mal tempo lá, velho. Galera do céu, mano. É verdade, né? Jogo, por favor. Melhore meu ping, mano. Aí vocês vão ver o... O cara, velho. Eu, eu tenho 17 anos, Marcelo. Você está rindo do que, Nana? Posso saber? Eu não estou rindo de nada, não. Está vendo eu rir? Uhum. Ah, tá. Não gostei, Nana. Você está rindo de mim. Beleza. Entendeu? Que isso? Obrigado, Adriano. Adriano. Você é o Adriano... Adriano Fudêncio ou não? Não, né? Não, a Fudêncio é a Adriel. Adriel, né? É. Obrigado, hein, Obila da Gameplay. Obrigado pelo follow, hein? Muito grato por isso. O meu PC... Eu não sei especificar o meu PC, mas é um PC bom, galera. Para o que eu faço, o que eu trabalho, ele é bom. O cara constrói bem na hora que eu ia começar a chumbar ele, mano. Pô, mano. Que tipo de música você gosta? Isso que tem que até no treta, né? Bem, eu sou um cara eclético, como eu falei. Eu gosto de qualquer tipo de gênero, mas que agrade os meus ouvidos. Não é qualquer gênero que vai... Não é todas as músicas independente do gênero que vai me agradar. Se eu gostar, eu vou escutar. Sem preconceito, independente se é funk, se é... Se eu achar legal, eu vou ouvir sem problema nenhum. Sem reclamar. É. Entendeu? Será que ele tá ali dentro ainda ou ele saiu fora, Nuna? Acho que tá aí. Eu não vi ele saindo. Tenta olhar pelas maderichas. Só cuidado pra ele não editar e te metão disso. Olha lá. Ué? Ixi, o bichão foi dar um cagão, galera. Que isso? Caramba, deixou aqui pra dar um cagão. Esse daqui, tipo, se a pessoa morrer, já era, né? Ah, não. Ela fica caída. Tô confundindo. É, porque é esquadrão. Caramba, o maluco foi dar um cagão e deixou ali, galera. Caraca, velho. Eles viram? Foi dar aquela barrigada. Que isso? O que tá tirando em mim? Você não pegou a sniper lá embaixo? Não peguei porque eu tô com a... Aquela metralhadora. Ah. Eu tô com rifle, eu tô com a metralhadora boa. Apesar que eu posso fazer uma troca aqui, galera. Eu posso colocar isso aqui. Dropar esse e pegar sniper. Porque a sniper vai servir de longa distância, né? Só que nesse lag eu não vou acertar ninguém, não. Eu duvido que eu acerte alguém com um seio de pingue. Deixa eu ver. Eles vão ser comidos pela tempestade. Acertei. Mas ele tava parado também, né? Eles vão começar a correr por causa da tempestade. Vai. Tá se relando, com certeza. Nossa, meu querido rato, meu querido. Eu estou aqui a fim desse contato. Nossa, não. Ih, tô mudando de queda, hein? Tô de trás. Nossa, velho. Tô mudando de queda. Tá meadaço. Opa, acertei, galera. Alguém tá estragando a garota de alguém que está ali sofrido, que está morrendo. O contenute que tá fazendo você sofrer. Nossa, senhora, que tiro. Só que nesse lag eu não vou acertar ninguém, não. Eu duvido que eu acerte alguém com um seio de pingue. Toma, eu tiro. Vou sair fora daqui também, meu compadre Washington. Mano, na moral, se eu ganhar essa daqui, eu vou ficar muito feliz, velho. Vai fechar aonde isso aí? Vai fechar pra cá, sim, ó. Ah, beleza. Fulhandinha ali. Ih. Nossa, que difícil construir. Ah, você... Você não tá usando o teleguiado? Let me squeeze, baby. Let me squeeze. Você deixa heavy? Claro, eu tô de pump azul. Que dor no coração. Oh, mano. O cara tá com 100 de pingue, mas as habilidades não morrem, né, galera? Nossa, vamos trocar. Eu tô com 6. Sério? Nossa, se eu tivesse com esse pingue... Mano, se eu tivesse com esse pingue, meu brother... Meu brother... Essa skin me dá sorte, essa skin da... Da Vicky. Eu gosto de jogar com ela. A maioria das vezes que eu joguei com ela nessa nova temporada, eu vim... Não todas. Falei a maioria, né? Olha, olha, olha. É, olha. Perdi, das... Eu nem tinha visto o cara no carro, eu só tinha visto esse bob aí. O cara está dormindo. Está dormindo. E eu estou teleportando. Vem, meu celular. Derruba! Derruba! Caramba, como que ele acertou esse tiro, velho? Não faço ideia. Caramba, eu preciso me curar. Caramba, eu tomei um tiro de granada ali, galera, que nem eu esperava. Então, veio na sua carona, sim. Simplesmente explodiu, velho. Ih, eu sei. Eu estava sentindo. Ainda bem que ela está, né? Aham. Ali, olha. Olha o sapinho pulando ali. O problema é que o cara me viu primeiro, né, mano? É sempre assim. Parece que é bot, mano. Eu sempre pensei. Será que eu jogo com bot no Fortnite? Não é possível, mano. GG, galera. GG, galera. GG, galera. 13 kills. Linda. Nós temos aí quanto? 98 de ping. É disso que eu estou falando. Calma, Alessia. Ah, meu ano. Você é louco, meu querido. Solo squad, por favor. Todo cara faz bonito, faz ao vivo. Você é louco, mano. Eu não sou amor. Não é bom. habeni. Algum, não sou hum. audible anda também. Alessia que você estava trong o celular. Eu não sei. Claro, eu l droit. Eu dali.